O Capitão Barbosa, vamos embora, tudo pronto. Tá, atenção! Foi dada a partida para a prova especial Glória de Campeão 2021. Berlin Light toma a ponta, Capitão Barbosa lá por fora em segundo, Jackson Story. Em terceiro, não me pegue em quarto, Over the Rambo em quinto, Namur aberta em sexto, General Colombo em sétimo. Entram pela reta oposta, Berlin Light segue Brassiano com dois e três, Capitão Barbosa em segundo. Namur lá por fora passou para terceiro, cabeça, Jackson Story em quarto, volta a tentar de tomar a terceira. Namur em quarta, em quinto, não me pegue em sexto, Over the Rambo em sétimo, General Colombo. Os animais pisaram a seta dos mil e trezentos, tem a ponta, Berlin Light e Capitão Barbosa em segundo. O Jackson Story aqui por dentro, mais próximo, quarto em terceiro, Namur em quarto. Em quinto, não me pegue em sexto, Over the Rambo em sétimo, afastado, General Colombo. Entram pela grande curva, o Berlin Light, o ponteiro, Capitão Barbosa em segundo, Jackson. Story, juntinho a sequentena, vai se aproximando em terceiro. Namur lá por fora, próximo em quarto, não me pega, próximo em quinto. Over the Rambo em sexto, em sétimo, bem afastado, General Colombo. Passam da primeira para a segunda, a metade da grande curva. Lá por fora, Berlin Light, Capitão Barbosa. Lá por fora, passou para a segunda, em terceiro, Jackson Story. Em quarto, Namur em quinto, não me pega. Em sexto, Over the Rambo em sétimo, afastado, General Colombo. Contorna a curva de chegada e entram pela reta final da prova especial. Glória de campeão, Berlin Light, Capitão Barbosa, Jackson Story e Namur vão se enxergando lá por dentro. Na luta pela terceira, pisaram os quatrocentos do vencedor. Capitão Barbosa tem cabeça de vantagem, Jackson Story com passagem. Passou para a terceira, passou para a segunda, avança por fora. Lá por dentro, Capitão Barbosa está brigando cabeça e pescoço de vantagem. O Jackson Story avança, Namur lá por dentro, Berlin Light tenta voltar. A trezentos do vencedor, Capitão Barbosa e Jackson Story. O Capitão Barbosa está brigando meio corpo de vantagem. Jackson Story, murchou as orelhas, avança por fora. A duzentos do vencedor, Jackson Story, Capitão Barbosa. O Jackson Story encurta por fora, tenta a primeira. Capitão Barbosa tem cabeça, Jackson Story segundo. Capitão Barbosa, Jackson Story. Cruza uma faixa final, Capitão Barbosa, Jackson Story. Berlin Light, Namur não me pega, General Colombo até Over the Ram. Vamos aguardar o placar.